Boa tarde fiel, chegamos, já estamos de volta, como vocês estão, tudo bem? Bora começar segunda-feira, dia 3 de janeiro de 2022, hoje oficialmente começa o ano, um ano para que nós vamos sair para trabalhar, um dia oficial, um dia normal. E vamos começar também a falar de Corinthians, é um pouco tarde, mas vamos lá. E o Cavani, vem ou não vem? É a pergunta que todo mundo está fazendo, né? E se ele não vier, tem plano B? Antes, se inscreva no canal, deixe aí seu like, seu comentário, estamos pertinho dos 40k, falta pouco, falta pouco, falta 150 pessoas só, bora bater essa meta hoje, bater esse 40k hoje. E buscar os 50, se Deus quiser. E novidades, novidades estão para pintar aqui no nosso canal, na nossa plataforma de trabalho. E hoje à noite, às 20h, é a live com o Alexandre Pretzel, da TNT Sports, da Rádio Bandeirantes, vai estar conosco aqui para falar muito de Corinthians, hein? Então, 20h, nosso convidado é o Alexandre Pretzel, e aí, às 11h30, nós vamos voltar para fazer aquele resumão do dia, a nossa live da noite. Legal? Bom, e aí, Marcão, o que você me diz, cara? O Cavani vem? O Cavani não vem? Já era? Era? Quem vai ser o 9? Não vai ter 9? Como que é essa história? Bora lá? É o seguinte, o Corinthians ainda não desistiu de Cavani. Ponto. Oficialmente, ainda o Corinthians está no negócio. Porém, a coisa deu uma esfriada mega, de forma gigantesca. Porque, segundo o técnico interino do Manchester United, ele conta e conta muito com o Cavani. Desesperadamente. E faz lobby, faz campanha, para o jogador, ao menos, ficar até o final do contrato no time do Manchester United. O que eu acho disso? Se ele for efetivado no cargo, a força do treinador, né? De um pedido é muito maior. Sendo interino. A questão é, o United está garantindo que o Cavani terá renovação de contrato? Ainda não. Será que isso não pode pesar no momento da escolha do jogador? Barcelona, hoje, já não é mais concorrente do Corinthians em relação a Cavani. Por quê? Porque eles estão praticamente acertados com o Morata. E a Juventus também não, que vai ficar com o Icardi. Então, os concorrentes do Corinthians, em relação a tentar a contratação de Edson Cavani, acabou. O maior entrave que o Corinthians tem nesse momento é o técnico interino no Manchester United. E o United, por si, até alguns dias atrás, já explanava com a liberação do jogador. Acenava, né? Vai levar, tranquilo, vai com Deus, vai ser feliz na América do Sul. Só que agora, né? A coisa deu uma mudada. Esfriou? Esfriou. Não tem como negar. Algumas pessoas já colocam melou. Não vem mais. Acabou. Chega. Da mesma maneira que o pessoal divulgou o vídeo aí, vários, tudo quanto é lugar aí, do Cavani desejando um Feliz Ano Novo a todos, agradecendo pelo carinho que ele recebeu nas suas redes sociais. E estava tocando uma música brasileira e a galera já entrou em êxtase, né? Muita gente entendeu aquilo como um aviso. Eu estou chegando, né? Eu estou um pouco resistente. Eu achei que, tipo, ele gosta de música brasileira, é aqui do lado. Mas ele, em momento algum, muito pelo contrário. Ele cita o United, mas não cita o Corinthians, nas palavras dele. Agradece a América do Sul toda, a todos os uruguais. Aí ele ia falar brasileiros, ele falou aí, né? Aí ele fala do United, mas ele não fala especificamente do Corinthians. Por isso que eu nem postei o vídeo, uma opinião minha, cada um faz o que quer. Eu não vi, pelo menos, melhor dizer assim, algo que atribua o Corinthians naquele vídeo. Pelo menos eu não vi. Pode ser passado despercebido de mim, tá? Então, vamos dizer o seguinte. Cavani está longe, Marcão? Está. Está longe. E o Suárez? É o plano B? O Suárez, gente, pode ser um pré-contrato com quem ele quiser também, que em junho ele está liberado do contrato que ele tem com o Atlético de Madrid. Eu acho que o Suárez tem mais, ou terá, mais propostas que o Cavani. Eu acho que o Suárez tem mais mercado que o Cavani. Porém, teve aquela briga com o Simeone. Antes da briga, ele assinava e não vir para a América do Sul. Eu, nesse momento, estou até tentando ver aqui em alguns sites, se existe alguma especulação de Suárez em alguma outra equipe da Europa. Pode se tornar um plano B? Pode. O Cavani não quer, só dizer, cara, eu tenho X milhões aqui para te pagar por mês. Você aceita? Pode ser o plano B. Ou o plano B pode ser o Diego Costa. Só que o Diego Costa fez uma piadinha que não caiu bem no Corinthians. Olha, eu mal estou pagando essa aqui. Fica a dica. Que era a cerveja que ele estava tomando. Uma Heineken, se eu não me engano. Deixando claro que, não sei lá, não sei se é essa informação, que ele pagaria a multa do próprio bolso para vir para o Corinthians. Ele tem vontade de jogar no Corinthians. Ele deixou claro isso aos jogadores que conhecem, que estão no Corinthians. Mas, essa questão de pôr a mão no bolso já é uma outra história. Que ele não quer ficar no Galo, ele já comunicou à diretoria do Atlético. Que, por sua vez, ainda não aceitou a liberação do jogador porque o Cuca não está mais no comando da equipe. E ainda não está acertado o treinador. Treinador que o Corinthians pode ter aberto mão de uma maneira... Ai, gente. Qual palavra eu vou usar para não falar burrice? Errónea? Precipitada? Fica mais bonitinho? Ou burrice mesmo? Ao manter... Ao querer manter o Silvinho, ao invés... O Juliano Bertolucci bateu na porta do Corinthians com o JJ na mala. Está aqui, ó. Quer? O time quer ser campeão, tem que ter técnico grande, hein? Silvinho não é treinador. Silvinho é um fantoche, né? Mas é um assunto para a noite. Então, Cavani. Está difícil, nunca foi fácil, mas está mais difícil do que antes. O Unite é o único bloqueio, é o único pensilho que está à frente do Corinthians hoje para que Cavani seja jogador do Corinthians. Não existe outras propostas na Europa para o jogador, as que existiam ou as especulações já se dissolveram, porque os clubes como o Barcelona e o Juventus já acertaram suas vidas. Só que agora, infelizmente, o técnico interino resolveu contar com o jogador. E aí, fica a pergunta. Será que a diretoria do Manchester United irá ceder o desejo do treinador, mesmo sendo interino? Ou não? Não, não, eu vou chamar o cara para conversar, meu, beleza, vou chamar o cara para conversar, falar, meu, legal, só que nós não contamos mais, temos uma outra metodologia de trabalho, queremos um outro jogador, não sei. Só que se depender do treinador que lá está, Cavani não vem. Então, hoje, está muito difícil o negócio. Oficialmente, o Corinthians ainda aguarda, mas na prática, a coisa está quase indo para o Vinac. Legal? Essa é a real do Cavani. Quem é o plano B? Precisamos de alguém grande. É o que o patrocinador quer. Beleza? Então, se inscreva no canal, deixe seu comentário, seu like. À noite, 20 horas, estaremos com o Alexandre Pretzel aqui, falando muito de Corinthians. Inclusive, essa é a história que o Corinthians não deixou passar, pelo vão dos dedos, Jorge Jesus, para ficar com o Silvinho. Fazer o quê, né? Tamo junto e vai, Corinthians. Valeu!